Música As unidades básicas de saúde e de pronto atendimento estão recebendo mais investimentos. São mais de 500 milhões de reais para melhorar o atendimento que é feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A equipe da redação da NBR mostra para você o balanço do que foi e o que está sendo feito para reduzir o tempo de espera por atendimento. Música As unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas, fazem parte da rede Saúde Toda Hora e tem como objetivo desafogar urgências dos hospitais do SUS e reduzir o tempo de espera por atendimento. Música As UPAs são classificadas de acordo com a capacidade de atendimento. Essa onde estamos, uma das maiores, tem capacidade para atender uma região de até 300 mil habitantes. São 400 atendimentos por dia. Música A UPA tem um índice de resolutividade de 99%, então aí é que está a importância dela na organização da rede de emergência e urgência. Essas 69 mil pessoas procurariam um hospital e hoje não é mais necessário. Perto da comunidade onde ela mora, ela tem um atendimento de boa qualidade e ela somente quando é necessário nós vamos transportá-la e colocá-la dentro da unidade específica. Então é mais qualidade, mais rapidez e mais atividade de uma forma organizada do Sistema Único de Saúde. Aqui o atendimento, graças a Deus, está sendo muito bom. O UPA que entende a pessoa muito bem, graças a Deus, o médico me atendeu rápido e pediu o exame de urina, de sangue. E o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, está investindo na melhoria dessas unidades. São 520 milhões de reais para a construção de 220 UPAs. 62 devem ficar prontas ainda este ano. Música Não basta a gente ter uma atenção básica perto da casa das pessoas, resolvendo a maior parte dos problemas. É importante que quando essas unidades básicas estiverem fechadas ou quando tiver um problema que excede a capacidade de resolvibilidade dessa unidade básica de saúde, a gente conte com as UPAs. Então, articular uma expansão, uma construção de novas UPAs a essa melhoria da qualidade de atenção básica é fundamental para a gente ter um sistema que atenda a maioria da população e os seus maiores problemas. Música Casos mais simples são tratados nas unidades básicas de saúde. As UBS são responsáveis por receber o cidadão que quer, por exemplo, fazer uma consulta no dentista ou tomar alguma injeção. Em 2011 e 2012, nós tivemos um investimento de mais de um bilhão de reais nas unidades básicas de saúde na medida em que foram liberados recursos para ampliação de quase 5.400 unidades básicas de saúde, reforma de 5.200 unidades básicas de saúde e construção de quase 4.000 unidades básicas de saúde. Agora, para 2013 e 2014, mais 4.000 unidades básicas de saúde serão reformadas, mais 5.500 unidades básicas de saúde ampliadas e mais 1.200 construídas. Esses números somam números de mais de 20.000 intervenções, quase 30.000 intervenções. Na verdade, o que está acontecendo, então, é mudar a cara da atenção básica. As unidades básicas de saúde no país que precisam ser reformadas serão reformadas, as que precisam ser ampliadas serão ampliadas e teremos uma expansão de mais de 4.000 novas unidades básicas de saúde. Com a atenção básica, resolutiva, com qualidade, ela consegue resolver 80% dos problemas. Parte desses problemas, seja pela urgência, seja pela hora que ele chega, por exemplo, à noite, quando a unidade básica, no final de semana, quando ela está fechada, ou pela complexidade, ele pode ser atendido na unidade de pronto atendimento. Ele sendo atendido na unidade de pronto atendimento não quer dizer que ele vai ser encaminhado para o hospital, porque mais de 90% desses casos são resolvidos na própria unidade de pronto atendimento. E mesmo no caso dele precisar ir para o hospital, pode ser que esse usuário seja beneficiado pelo serviço de atenção domiciliar, que é o melhor em casa, onde ele é internado em casa. Só esses outros casos é que vão para o hospital. Então, a gente falando de três serviços, a atenção básica, as UPAs e a atenção domiciliar, que são mecanismos da gente evitar que o usuário, que pode ser melhor cuidado perto de sua casa, ele não precisa ser internado no hospital.